Item 27, processo 48.552.53.2013.98. Recurso administrativo interposto pela Prena Energia Manopla SA em face do AI-2 de 2013, lavrado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco, que aplicou multa pelo descumprimento do cronograma da PCH Manopla. O diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação. Em 8 de março de 2013, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco, a ARP, lavrou o alto de infração número 2, 2013, aplicando multa a Prena Energia Manopla pelo descumprimento do cronograma da PCH Manopla, com 5 megawatts de patência instalada, multa de R$ 20.511,19. e resignada com a autuação, em 21 de março de 2013, autorizado interpôs recursos administrativos solicitando o cancelamento do alto de infração, sob a alegação de que o atraso decorreu de razões alheias à sua vontade, a obtenção de financiamento no até então contexto setorial, enfrentava condições adversas de mercado e incertezas, e dependia da contratação de energia elétrica, que os requisitos necessários ao financiamento teriam sido cumpridos, incluindo aspectos fiscais, societários e ambientais, mas não se conseguiu assegurar a venda da energia da PCH Manopla, que o problema foi agravado pela tendência da época da queda do valor da energia elétrica, alega a empresa ainda a dificuldade de celebrar o contrato de compra e venda de energia, caracterizando caso fortuito ou força maior, e por fim, pontua a empresa que o preço da energia utilizada na estimativa da base de cálculo da multa da ARP seria excessivo e, por isso, se pleiteia o uso de valores médios obtidos no leilão a menos 5 de 2012. Nos dias de reconsideração, a ARP conheceu do recurso e reduziu a multa de R$ 20.511 para R$ 20.319, considerando que a média do PDD para a região Nordeste passou de R$ 212,86 para R$ 210,87. Os autos foram tramitados a ANEL para a deliberação à instância superior ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Antônio Pérez Poente, diretor da Manopla Energia. Boa tarde, senhores diretores. Essa PCH Manopla é a primeira que nós temos no estado de Pernambuco. O grupo já dispõe de 14 usinas há mais de 10 anos operando e essa é a primeira vez que nós somos notificados com uma infração. E temos que começar pelo princípio, ou seja, não é razoável efetuar investimento sem viabilidade econômica. Isso significa destruir valor e não há fundamento, nenhuma teoria econômica que sustente isso, nem regulatória. E isso era a realidade, ou seja, quando se planejou, se pediu e se conseguiu a outorga, a realidade econômica era uma. E, contrariamente ao que prega toda a teoria econômica, que os preços são ascendentes, aqui os preços são descendentes, têm sido descendentes. Os preços de energia têm caído, surpreendentemente. E, então, com essa realidade, tão logo a empresa recebeu a sua outorga, ela procurou participar de todos os leilões de energia, uma vez que o mercado livre não oferecia contratos de longo prazo compatíveis com o seu financiamento. E, assim, a empresa passou a atuar em duas vertentes. Uma, participar em todos os leilões, de que forma conseguisse vender. E a segunda é revisitar o projeto, buscando redução de custos e redesenhar o mesmo, para conseguir seu objetivo. Surpreendendo-nos também, e aí nós temos as duas comparações aí, o cronograma que estava lá na outorga, e todos os leilões que ocorreram, desde a outorga até a data recente, até o último, certo? Que, felizmente, conseguimos vender, viabilizar essa usina nesse último leilão, dia 2005. Então, se observarem, já no início, onde deveríamos estar na metade, mais ou menos, do cronograma, ou seja, de início de construção da casa de força, que é o que estava previsto no cronograma, já, então, já fomos multados. E cabe lembrar que essa energia não tinha sido vendida para ninguém, nenhum agente esperava essa energia, não havia nenhum compromisso ainda firmado nessa data. E já nos fomos surpreendidos com essa penalidade. E na coluna de direita, nós temos todos os leilões que ocorreram de compra de energia, até o último, dia menos 5, onde efetivamente conseguimos vender, e não com esse projeto, mas com um projeto que eu vou mostrar aqui a seguir. Esse é o projeto original, é uma foto do cubo, e onde tem projetado sobre aí o projeto original. Ele é um barramento do rio, é a casa de força na margem direita, é um barramento de 20 metros, desculpe, quase 20 metros de altura, e buscando uma solução mais econômica, e com duas máquinas, buscando uma solução mais econômica, procurou preservar-se, no mesmo local, um outro projeto, onde houve o deslocamento do barramento, razoavelmente abontante, houve redução de impacto ambiental, e conseguiu-se reduzir o preço do investimento. Isso são trabalhos simultâneos, ou seja, o que já gastamos, já quase em esforço, de projetos e revisão, já estamos quase nos 5 milhões de reais, para um projeto de uma PCH de 5 mil dólares. E aí nós temos a comparação dos dois projetos, que felizmente não conseguiu, redução do impacto ambiental, redução da área inundada, o reservatório anterior, da região amarela, demarcado aí, ele interferia sob uma estrada, estadual, asfaltada, tal, que se iria encarecer razoavelmente. Mantivemos, e aliás, conseguimos um pouco mais de queda, ao relocar a casa de máquinas, e com isso, basicamente, embora haja um pouco mais de perda no canal de fuga, no canal de adução, aliás, desculpe, basicamente, a energia do projeto, e as quedas, estão garantidas. E com essa condição, então, nós conseguimos viabilizar e vender esse projeto no último leilão que aconteceu. Então, esse projeto, hoje, eu gostaria de estar aqui, era de discutir o novo cronograma com vocês, e estar aprovando aqui o novo cronograma. Mas a realidade nos está trazendo aqui por outra razão. É uma penalidade por atraso. E não é um atraso tão grande assim, não. Se você olhar todo o contexto e outras coisas que andaram sendo discutidas, não há muito tempo aqui. Então, não é de se falar de falta de esforço da empresa. A empresa se esforçou e tem se esforçado. Participamos de todos os leilões. Enquanto a aplicação da penalidade, a energia não estava comprometida com qualquer agente. Ou seja, o atraso não afetou nenhuma terceira parte nessa questão. Portanto, eu acho que não cabia. Não, seria razoável uma penalidade já por conta disso. Inclusive, sendo a primeira, poderia, dessa usina da empresa, poderia ser uma advertência no máximo. Mas, se o colegiado entender que tem que multar, então, que se busque uma referência compatível com os preços, com aquilo que é preço de mercado da região, e não usar o PLD, que, desse ano, está justamente em um período bastante crítico. Então, pode-se usar a referência de preço médio de leilão, que nós participamos do ciclo de 2011 ou 2012, que são razoavelmente bem mais baixos do que esse valor de PLD aí. Ou mesmo, usar até o valor da CELP, que é a empresa regional, valor médio de compra, que é conhecido e público, através dos seus... na definição de tarifário, processo de revisão tarifário. Então, esse é o número público. Bom, e na sequência, eu gostaria que seja dada a oportunidade de revisar o cronograma compatível com a realidade atual. ou seja, projeto básico, essa alteração foi submetida aqui a ANEL, está em apreciação na área, nós entregamos em maio desse ano, e também a entrega de energia conforme o compromisso assumido. Ou seja, nós vendemos leilão, nós vamos entregar no leilão. E, se possível, antes disso. Provavelmente, será antes disso. Ok, obrigado. Procuradoria opina pela manutenção da multa aplicada em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conhece-se do recurso e se que atendidos os critérios de administratividade estabelecido na resolução normativa 63, inicialmente, cabe refutar a tese de que questões financeiras e circunstâncias do mercado de energia elétrica justificariam o atraso. Se a recorrente tinha a expectativa de obter os financiamentos bancários em uma dinâmica mais rápida, não se trata de ato do poder público, mas questão privada e cujo risco recai sobre o empreendedor. Do mesmo modo, não se pode isentar a multa por questões ligadas à comercialização da energia. Ao contrário do sugerido pela recorrente, a estratégia de comercialização também corre por conta e risco do empreendedor, o qual deve ser diligente na execução dos marcos e também se responsabilizar pela captação dos recursos necessários à obra e à administração do projeto. Ou seja, esse contexto empresarial não pode ser atribuído ao poder público. Isso significa dizer que, do ponto de vista legal, a dificuldade de celebrar o contrato de compra e venda de energia não se caracteriza como caso fortuito ou de força maior, nem a oscilação de preços ou a tendência ou oscilação de preços da energia elétrica. E, por fim, por isonomia, não há margem para se flexibilizar o critério de definição da base de cálculo da penalidade, no caso, para alterar a norma e admitir o pleito de uso dos valores médios da energia elétrica obtidos no leilão a menos 5 de 2012, devendo ser mantida a decisão da agência estadual. Diante do exposto, considerando que consta dos autos do processo 48.500.00.52.53.2013.98, voto por conhecer do recurso interposto pela Brenna Energia em face do auto de infração número 2.2013, lavado pela ARP por descumprimento do cronograma da PCH Manopla para numérito negar o provimento, mantendo a multa fixada no juízo de reconsideração de R$ 20.319,43. a ser recolhida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão? Só uma dúvida, André, a norma diz que utiliza seu PLD? Esse aqui eu fiquei em dúvida. É, Edvaldo, isso aqui que está usando o PLD Nordeste, de fato, está na instrução processual, mas eu não cheguei a tirar isso da norma, não, tá? Tem alguém da fiscalização da geração aqui? Não tem? Porque, de fato, quando tem a receita verificada é aquela, isso é claro na norma, que é a receita anual do agente, mas no caso de empreendimento com essa característica, aí tem que estimar o valor da receita, se use o PLD ou tem espaço para outra referência, eu também não lembro. Eu também fiquei com essa mesma dúvida, se de fato a norma é... Então, vamos fazer o seguinte, então eu tiro aqui de pauta, ou melhor, vamos suspender a deliberação, se não conseguir vencer isso até o final da reunião, a gente tira de pauta. Ok, então fica suspenso a deliberação desse assunto. Seu diretor-geral, já temos condições de retomar a deliberação daquele caso da PCH Manapola, aquela questão do estabelecimento do preço médio. Podemos voltar a discussão? Podemos voltar. Qual é o item da pauta? O item 27. Item 27. Ok, podemos então voltar. Que a dúvida era com relação se a 63 prevê a forma de cálculo da receita prevista com PLD, não é isso? Exato. Então, a resolução 63 em seu artigo 14, ela prevê a opção da QQI naqueles empreendimentos que não estão em operação, vai impor a definição de um valor para valorar a quantidade de energia. A resolução chama de um valor base, doutor Edvaldo. E esse valor base, conforme a disposição do artigo 14, ele presume da seguinte forma, é o PME, e o PME que é chamado de preço médio da energia no submercado onde se situa a unidade de geração da infratura, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de fração. Essa é a diretriz que a resolução dá. Conversando com a área técnica, a área técnica coloca, de uma forma geral, ela utiliza o valor médio do PLD no submercado, que é uma usina no Nordeste, não usou-se, empregou-se o órgão de regulação estadual, acertadamente, o PLD do submercado Nordeste. Exceção ocorre em casos específicos, como, por exemplo, se fosse uma usina do Proinfa. aí a área técnica tem empregado o preço médio da energia do Proinfa e não do submercado. Então, se foi colocado, a usina está no submercado do Nordeste, de uma forma geral, é a prática aqui da agência, então, entendo que está adequado o valor empregado pela agência reguladora estadual. É a mesma prática que nós mesmo adotamos aqui para valorar esse caso da receita da empresa que não está em operação. De fato, o texto que está colocado na resolução 63, ela está em aberto. É o preço médio da energia no submercado onde se institui a unidade geradora. Talvez nessa revisão da 63 que já está ocorrendo, a gente possa ser mais específico aqui nesse encaminhamento. Mas está aderente com a prática da ANEL, da SFG, em valorar essa energia. É porque a dúvida mesmo naquele período de PLD bastante baixo era o PLD que era utilizado? Exato. Se fosse o PLD que estivesse baixo certamente não haveria reclamação. É a prática. A prática é sempre usar o PLD. É, de uma forma geral. A não ser casos específicos que eu coloquei. A usina do ProInfa usa-se o preço médio do ProInfa. Mas de qualquer sorte, doutor meu, o PLD não é de um mês, é uma média de um período de 12 meses. É verdade. Então ele pode estar alto num mês, baixo no outro mês, de tal forma que essa média procura justamente um valor mais adequado e mais justo para se valorar essa energia. Mas de qualquer forma, eu acho que é uma sugestão interessante no processo que está em curso da revisão da MEI-3 a gente definir de uma maneira mais precisa a forma de atribuir valor a essa energia. Ok, doutor, de voto. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Brenan Energia Manopla, S.A., em face do Autoinflação 2003, lavrado pela ARP, por descumprimento do cronograma da pequena central hidrelétrica PCH Manopla, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa fixada no juízo de reconsideração no valor de R$ 20.319,00. Próximo item. Obrigado.